É difícil encontrar alguém que já não tenha tido problemas com as empresas de telefonia. As reclamações são muitas e de todo tipo. Uma das mais comuns é sobre o atendimento. Acabo falando com mais cinco pessoas em uma ligação só. E sem falar, espera só um minuto, deixa não espera, e fica aquela música desportável no fundo, que a gente acaba se irritando. O César já teve problemas com o serviço de internet. Foram várias reclamações e tentativas até resolver o problema. A gente espera que com o contrato que a gente assinou o serviço seja prestado e a gente acaba sempre sendo prejudicado, porque na hora que a gente mais precisa não funciona o serviço. A Janete também já sofreu ao tentar resolver questões de telefonia. Ela mudou de operadora várias vezes, mas segundo ela, os problemas são os mesmos. Isso daí, olha, tinha que ser mudado, viu? Porque está difícil. Sempre mudam, falam que vão mudar para melhor e nada, nada resolve. Nada, nada, nada é resolvido. A orientação do PROCON nestes casos é que o cliente primeiro procure a empresa para tentar resolver o problema. Se não houver solução, a seda pode estar na internet. No site www.consumidor.gov.br é possível fazer a reclamação de modo rápido e simplificado. Ele vai fazer um cadastro, vai ter um login, uma senha, vai fazer a sua reclamação. Uma vez terminada a reclamação, o fornecedor já recebe e tem 10 dias para apresentar uma resposta para esse consumidor. O índice de resolutividade na plataforma consumidor.gov.br ultrapassa 85%. O Marcos comprou um telefone que apresentou defeito um ano após o uso. Depois de tentar resolver a questão com a loja, mas sem sucesso, ele procurou o órgão de defesa do consumidor. Em pouco mais de um mês, teve o dinheiro devolvido. Quem não corre atrás, realmente passa, fica no prejuízo. Então tem que correr atrás do direito realmente.